Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Pietra diz a Henrico que já tem a caixa e precisa ir embora. Henrico diz a Pietra que ela ainda corre perigo no castelo e que precisa se esconder. Pietra não consegue pegar a caixa em cima da mesa. Severo encontra com Fernão e pergunta o que queria com a invasão mal sucedida ao castelo. Fernão responde que apenas cumpriu ordens. Pietra sai do esconderijo e pega a caixa que Otoniel pede para guardar. Pietra foge e Otoniel grita pelos guardas. Otoniel pede que Henrico se explique. Bartolion ajuda a Pietra. Elisabetta pergunta por que Henrico protege a Pietra. Bartolion carrega a Pietra escondida em cima da carroça e chega à vila. Tamar desapontada com o baile, diz a Pares que não quer mais se casar com Henrico. Brione está feliz e abraça a Laurinda, que está exausta. Brione agradece Laurinda por ter se arriscado em buscar informações de Gonzalo. Otoniel está intrigado com a caixa e com o Pietra e comenta com o mistral que ninguém pode saber sobre o ocorrido. Cedric está à porta e ouve tudo. Cedric visita Corinto na masmorra que se ajoelha e pede misericórdia pois não sabe de nada. Pietra dorme no casebre de Bartolion. Bartolion encontra um papiro no fundo do baú e tenta identificar o desenho de quatro caixas como a de Pietra. Brione parabeniza Jacques por salvar a família do rei. Henrico chega ao local onde encontrou Pietra pela primeira vez. Bartolion aparece e pergunta o que procura. Bartolion revela a Henrico que Pietra está sob seus cuidados. Bini é que procura por Pietra na taverna de Falstaff. Henrico entra na casa com Bartolion e Pietra se apavora. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho